O tema de uso da difusão de alta resolução para planejamento terapêutico do câncer de colo interino. Apresentando a doutora, a doutora Alice é médica radiologista, especialista em ressonância de imagem ambiental, tem graduação em medicina e residência em radiologia pelo FPRJ, também fellowship em ressonância no Karolinska, em Estocolmo, Suécia, também no Departamento de Radiologia Geral de Massachusetts, em Boston, e no Departamento de Radiologia Seattle Cancer Care Alliance da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. É também membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e autora ou coautora de cerca de 30 obras, dentre elas, rátulas de hidometriose profunda, com correlação à ressonância e laparoscopia, da Reventa em 2014, Ressonância Magnética da Mama, em 2010, Ressonância Magnética em Ginecologia e Obstetricia, em 2012. Coautora dos livros de Ano Retal, Rubio, 2010, Imagine Atlas of the Pelvic Floor and Anorectal Disease, de Springer, 2008, e Modern Image Evaluation of the Brain, Body, and Spine, da Magnetic Pressionance and Image Increase of North America. Tem mais de 20 anos orientando a formação de novos radiologistas e é parte da Fonte Imagem do Rio de Janeiro. Muito orgulho é o nosso site referência de ressonância magnética no Brasil e América Latina. É um prazer, doutora Alice, vou deixar à vontade para essa aula tão esperada aqui. Muito obrigado por estar conosco. Obrigada a você, Caio. Eu que agradeço o convite para participar. Trabalho há muitos anos com a GE. Acho que quase todo o meu tempo de radiologista é uma parceria bem forte, bem produtiva. Agradeço a todos que já contribuíram para a minha formação e para a melhora das imagens na GE. Em especial, além de você, o Eudenberg, que já está trabalhando de outra forma, é o Thomas, atualmente o Eduardo Figueiredo também, que são grandes parceiros. Inclusive, ele me ajudou com essa aula. Eu vou compartilhar a minha tela. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Alô, Caio? Perfeito, estamos ouvindo. Então tá, vocês acham, posso já começar a aula? Por favor, doutora Alice. Então tá, joia, ótimo. Bom, aqui são minhas credenciais. Nós vamos então para um tema bem interessante, que é a difusão de alta resolução no estadiamento do câncer de coluterine. Nossos objetivos, então, serão uma breve revisão em relação à epidemiologia desse tumor, descrever para os senhores por que a radiologia se tornou essencial no planejamento e no tratamento terapêutico, por que realizar o protocolo de alta resolução com difusão, como realizar esse protocolo de alta resolução e quais as informações essenciais que são dadas e também relacionar ao estadiamento desse tumor. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o câncer de coluterine é considerado o terceiro tumor mais prevalente nas mulheres, com uma estimativa para 2018 de 570 mil novos casos. Observem que, além disso, é um tumor com alta morbidade e alta mortalidade e, infelizmente, acomete mais os países de baixo e médio índice de desenvolvimento pessoal. Geralmente, são tumores que estão relacionados à infecção do papiloma vírus e em pacientes jovens. Eles observam o índice de idade da maioria do diagnóstico dessas pacientes são realmente as pacientes até 40 anos. E por que o tumor de coluterino se tornou, o radiologista se tornou fundamental no estadiamento do tumor do útero, especialmente do coluterino? São três fatores principais. Primeiro, o reconhecimento pela oncologia do impacto da imagem nesse tipo de tumor. Segundo, que a cirurgia oncológica mudou. E terceiro, a mudança da mulher. Então, até há pouco tempo, o estadiamento do câncer de coluterino era um estadiamento predominantemente clínico. Entretanto, subestimava de forma significativa a invasão parametrial da parede lateral da pelve e dos linfonodos. E, consequentemente, havia uma dificuldade de seleção das pacientes para a fertilidade. Praticamente impossível fazer esse tipo de seleção numa doença que atinge tantas mulheres jovens. Ou seja, muito difícil lidar. Esse artigo, ele demonstra muito bem essa mudança que aconteceu e principalmente da visão dos oncologistas em relação à radiologia e principalmente à ressonância que forçou uma mudança da fibra. Observem que eles demonstram que chegou o tempo de haver esse reconhecimento da imagem principalmente em relação à ressonância e ao PET como sendo exames que são fundamentais para o estadiamento e para o planejamento terapêutico do câncer de coluterino. E, finalmente, em 2018, a FIGO resolveu incorporar a imagem ao estadiamento do câncer de coluterino sendo que com uma ressalva se economicamente viável. Porque isso, claro, se vocês observarem aonde nós temos mais tumor de coluterino aqui em laranja, é onde nós temos o menor número de ressonâncias magnéticas para cada 100 mil pacientes. Então, é necessário. Nós reconhecemos a importância do método de imagem, mas é necessário que haja uma melhora da saúde pública para que essas mulheres possam ter um estadiamento adequado. E qual é a função da imagem, o novo estadiamento da classificação em 2018? Definir, estratificar fatores prognósticos. E para isso, a ressonância magnética é o método ideal para avaliação do tumor local. Então, a nossa função vai ser definir qual o tamanho real dessa paciente e isso tem, perdão, o tamanho real do tumor dessa paciente e isso tem relação direta com o risco de metástase linfonodal, principalmente. Então, houve uma modificação no estadiamento 1B, que seria o tumor em fase inicial clinicamente visível, que foi subdividido em 1B1, 1B2 e 1B3. Nós vamos falar isso mais adiante. Também, a avaliação vaginal por tamanho tumoral. E o mais importante também, de grande importância também, é o comprometimento parametrial, que não houve mudança em relação à classificação prévia. O outro reconhecimento é o status do linfonodo pela imagem. Aqui no colo uterino, grande reconhecimento do PET-CT, a ressonância magnética, nós vamos falar sobre ela e a sua performance, mas o PET-CT é reconhecidamente o método mais sensível para este diagnóstico. Então, uma breve revisão sobre a classificação do estadiamento pela FIGO em 2018. O estadiamento 2, a única diferença seria naquele restrito à extensão na vagina, terço superior, a subdivisão no tamanho menor que 4 centímetros ou maior que 4 centímetros, sendo que o 2B, que é extremamente importante, o comprometimento parametrial, não apresentou modificação. O estadiamento 4 é aquele que já há extensão, além da vagina, na pelve com comprometimento da mucosa retal e vesical, ou o B, que seria a lesão à distância com comprometimento hepático, pulmonar e ósseo, são os sítios de metástase nesse ciclo de tumor. E as mudanças? Aqui são as mudanças mais importantes, principalmente no tumor em estágio inicial confinado ao útero. A classificação 1A ficou aquela que não é identificada na ressonância magnética, seria a doença microscópica, e a 1B, identificada clinicamente pela ressonância magnética, a 1B1 com lesões menores que 1 centímetro, 1B2 entre 2 e 4 centímetros, e 1B3 maior que 4 centímetros. Em relação ao estadio 3, permanece o comprometimento no terço inferior da vagina 3A, o 3B comprometimento da parede lateral da pelve com ou sem hidronefrose, e o 3C a modificação que se adicionou o comprometimento linfonodal 3C1 na pelve, e 3C2 no paraórtico. Nós vamos falar desses três estadios, do 1, 2 e 3, que são os mais importantes para o tema da nossa aula. Então, o grande papel da ressonância magnética, especificamente no câncer de colo uterino, seria a estratificação dos fatores prognósticos em relação ao tamanho do tumor, a profundidade da penetração estromal ou endocervical, profundidade de penetração no ectocervix, que foi retirada da última revisão FIGO, mas ainda é importante para a conização, nós vamos falar sobre essa, ela, a avaliação da penetração do paramétrio e a avaliação da linfonodopatia. Observem que desde 2003, é demonstrado em trabalhos científicos que o uso da ressonância magnética reduz o erro do estagiamento clínico nos estadios 1 e 2 em 25% e maior que 3, maior que 40% de redução do erro. Então, realmente, havia uma grande necessidade de adição do método à nova classificação FIGO. Isso tudo é extremamente importante porque, de acordo com o estagiamento, nós vamos ter tratamento específico. Então, o estagiamento inicial, que é considerado a lesão restrita ao colo uterino, é possível fazer uma terapia local, conização, esterectomia simples, radical, conização ou traquelectomia. Já no estágio tardio, o tratamento é completamente diferente, sem cirurgia, se segue direto para radioterapia, quimioterapia ou alteração paliativa. E aí, nós, com isso, demonstramos que o outro fator que adicionou essa mudança em relação ao câncer cervical é a mudança da cirurgia oncológica. Deixou-se de ter apenas a opção da laparotomia para a possibilidade de uma laparoscopia ou uma cirurgia robótica. Existem trabalhos, esse é um estudo multicêntrico, superimportante, dos quais um amigo participou, doutor Marcelo Vieira, é uma imagem cedida por ele, do Hospital de Barretos, na utilização da cirurgia robótica para o tumor do colo uterino, por ser uma cirurgia minimamente invasiva e, consequentemente, possibilidade de poupar o plexo hipogástrico inferior e ter uma menor morbidade para essa paciente, seja de alteração urinária, evacuatória ou até sexual. E aí nós entramos no terceiro razão que é muito importante. A mulher mudou. Há uma necessidade da mulher gestar mais tardiamente e, consequentemente, às vezes, aos 35 anos, ela se depara com a situação de ter um câncer cervical e, nesse momento, o radiologista vai ser fundamental para definir se é possível essa paciente em vigência do câncer de colo uterino ter um filho. Então, ele, junto com a oncologia e a paciente, vão fazer a avaliação da oncofertilidade. Então, nós passamos a fazer parte do estadiamento clínico como uma função de equipe multidisciplinar disciplinar no câncer cervical. Vamos agora falar sobre o protocolo adequado, a anatomia essencial que os senhores têm que saber para nós falarmos sobre as informações mais importantes no estadiamento dessa paciente. O protocolo do estadiamento do câncer de colo uterino é um protocolo que tem que ser de alta resolução. Por quê e como realizar? O porquê é que é necessário fazer identificação e estadiamento de lesões em fase inicial, pequenas, que permitam manter a fertilidade na paciente que deseja. Aumenta também a especialidade do exame físico na caracterização do comprometimento parametrial e melhorar a caracterização do linfonodo suspeito. Quais são as sequências mais importantes? A fundamental é a sequência pesada em T2, persiste ela por ter um grande detalhe anatômico. A sequência para a pelve mais importante pela caracterização da anatomia zonal. Nós utilizamos tanto a sequência bidimensional como a tridimensional. Vamos explicar um pouco sobre ela. As sequências, elas são realizadas, as sequências pesadas em T2, em alguns planos e nós vamos explicar os mais importantes. Inicialmente, nós marcamos a imagem no plano sagital e em cima do plano sagital nós fazemos um corte, perdão, fazemos um corte perpendicular ao colo uterino e, portanto, perpendicular ao tumor, que é o plano do eixo curto do útero. Ele é extremamente importante para ver a profundidade de penetração da lesão local e parametrial. O outro terceiro plano de corte é o plano coronal. E para o plano coronal, atualmente, nós usamos outra técnica que eu gostaria de falar para os senhores, também desenvolvida pela GE, a sequência 3D, Cube, que é associada ao hypersense, e se torna uma sequência extremamente rápida, com alta resolução. nós usamos para tudo na pelve e ela é ótima em relação ao câncer de colo uterino, principalmente porque, às vezes, o colo é muito lateralizado, então, ela permite fazer angulações perfeitas, perpendiculares do tumor, com alta resolução espacial. Então, pode ser possível que a gente substitua posteriormente as demais sequências com apenas o Cube, mas ainda não é a realidade. Aqui, só trouxe a técnica que eu fotografei do aparelho para os senhores verem que é a realidade e nós fazemos em 3 minutos essa sequência com alta resolução espacial e que permite uma excelente reformatação. Existem, claro, algumas dificuldades em relação à sequência pesada em T2, que seriam lesões menores que 1 cm para a identificação e também a graduação da extensão da penetração do estroma ou o inverso, quando a lesão é muito grande e a gente fica na dúvida se tem ou não comprometimento parametrial, sendo difícil diferenciar edema de tumor. E, nesta situação, é que nós entramos com a sequência de fusão de alta resolução, que é o tema da nossa aula. A sequência de fusão de alta resolução, dos nomes dela, é a sequência FOCUS. Ela tem uma característica que ela aumenta a resolução espacial e reduz os artefatos de suscetibilidade magnética e distorção. Ela não é realizada apenas para o coluterino, na verdade, ela já é sabidamente utilizada para a próstata e para o reto. Observe esse pólipo retal, a melhora dos artefatos e o aumento da resolução espacial, mas nós passamos a incluir ela no nosso dia a dia do câncer de coluterino. Qual é a diferença da sequência FOCUS de alta resolução para as demais difusões? Ela realiza uma sequência com o menor FOV e o menor VASIFOV. Vejam aqui o esquema. Apenas com essas duas características é possível melhorar a resolução espacial e diminuir os artefatos de aliezer. Com isso, você consegue obter imagens de alta resolução. Observem essa imagem, um caso que nós vamos mostrar mais adiante, é possível identificar uma lesão de 5 milímetros no coluterino adjacente a uma área de colonização. Então, realmente, ela foi uma revolução no nosso dia a dia. A gente utiliza ela desde 2017. Então, eu estou dividindo aí uma experiência de 3 anos com os senhores e aqui a mesma difusão, só que não realizada pela técnica de alta resolução, a difusão convencional, vejam os artefatos, o FOV maior e a menor resolução espacial. Aqui, eu também fotografei para os senhores da tela, para a gente ter realmente o que nós usamos no dia a dia, uma sequência que demora 3 minutos, com 13 cortes e o valor de B que nós utilizamos é o B800. observem a capacidade dela de aumentar a especificidade no achado em T2, então aqui o nódulo tumoral no colo uterino com sinal intermediário em T2, na difusão com sinal elevado e que persiste na difusão exponencial e a queda de sinal no mapa de T2, típico da lesão maligna. A outra característica é aumentar a sensibilidade das lesões menores de um centímetro e melhorar a diferenciação entre etema e tumor. Esse trabalho publicado no Congresso Europeu de Radiologia também mostra a experiência deles e eu trouxe, eu achei muito interessante esse caso em que há uma lesão tumoral extensa na ectocérvix e observem a área de restrição na difusão. É extensa, mas nós observamos a profundidade é uma área com uma profundidade pequena, então por vezes difícil para identificar pelo radiologista. Então realmente a sequência Focus ela faz, ela é fundamental nesse planejamento terapêutico das lesões pequenas. E o gadolinho? O gadolinho a gente não faz parte obrigatória do protocolo que nós utilizamos, a gente faz a sequência disto, já que se for utilizar tem que fazer da forma com permeabilidade e ela permite a detecção de tumores pequenos, então ela pode adicionar aumento da sensibilidade com a difusão aumentando a sensibilidade da sequência pesada em T2. Então vamos, já que nós já descrevemos a técnica, vamos saber para que ela vai servir, o que ela vai adicionar e vai ser especificamente no estadiamento, principalmente no estadiamento da lesão precoce naquela paciente que deseja gestar. Então a lesão precoce quer dizer a lesão que está confinada ao colo uterino. Aqui a ressonância é fundamental para definir qual o tamanho máximo da lesão e observem a sensibilidade do método comparada ao exame físico. Nós temos uma sensibilidade de detecção de 90% e o exame físico pode ter menor sensibilidade especificamente nas lesões que têm maior comprometimento endocervical. Então o método ele aumenta a sensibilidade do estadiamento sendo fundamental. Então nas lesões que têm um tamanho menor que 2 centímetros são aquelas caracterizadas como estadiamento 1B e que é possível realizar uma cirurgia conservadora. Além disso a profundidade de penetração no órgão é maior que 5 milímetros. Mas além das informações do tumor ou seja medida e profundidade é importante nós sabermos se aquele colo é possível fazer uma ressecção local que permita uma gestação sem uma incompetência estímica cervical que não permita a gestação prosseguir. E quais são esses critérios? O tamanho do colo uterino a profundidade do comprometimento endocervical medida do comprometimento do canal endocervical não envolvido e a distância da lesão ao ósseo interno. Então vamos falar um pouco sobre isso. Tudo isso é para nós fazermos a traquelectomia que nada mais é do que a ressecção do endocérvex do ectocérvex do fórnix vaginal e dos ligamentos de suporte. Então para que haja uma anastomose eficaz entre o colo entre o corpo do útero e a vagina é necessário que a distância entre a profundidade da penetração do tumor no colo e o ósseo interno do colo uterino seja maior que um centímetro. É por isso que temos que dar a extensão do colo a penetração e essa distância. Então eles são fundamentais para determinar se há uma viabilidade desse colo para realizar a traquelectomia. Quando bem indicada ela tem um prognóstico oncológico igual neste tipo de paciente. Aqui a forma que é realizada então a ressecção do colo incluindo o endocérvex e o ectocérvex mais o fórnix vaginal e a anastomose entre parte do colo o ístimo na verdade e a vagina. Aqui uma peça cirúrgica para os senhores terem uma ideia e aqui o planejamento da ressonância magnética dando a extensão do colo uterino. Como é a anatomia zonal do colo uterino e quais os critérios que serão importantes? Então o colo uterino ele é composto principalmente de tecido fibroso e portanto tem sinal preto em T2 que é a zona estromal que se continua com a zona juncional. Envolvendo a zona estromal nós temos uma menor camada de miométrio que se continua com o restante do miométrio do corpo uterino e além disso temos o endocérvex que é a cobertura da glândula no canal endocervical observem aqui a luz do canal endocervical o endocérvex e o zona estromal e o miométrio e vamos falar um pouco sobre o endocérvex que é muito importante no planejamento das lesões precoces observem aqui no esquema o endocérvex é uma região que ela é recoberta por esse epitélio colunar que fazem essas glândulas com aspecto ondulado às vezes o líquido se permeia entre essas glândulas e dá esse aspecto na ressonância de estriado que é chamado às vezes de plicas palmadas às vezes se confunde até com septos uterinos então esse é um aspecto normal do colo uterino com hipersinal na região da epitélio colunar ou seja o endocérvex e o ectorcérvex vamos entender um pouco do ectorcérvex que corresponde à porção intravaginal do colo uterino é uma área extremamente importante e ela é recoberta por outro tipo de epitélio que é o epitélio escamoso estratificado observem que ele tem um aspecto mais liso do que o ectorcérvex e recobre totalmente o colo uterino então aqui nós temos o osteo externo final da zona estromal e toda essa região é a região do ectorcérvex o mesmo aspecto aqui da macroscópia da visão do colo uterino no exame físico porque que essa região é muito importante porque é uma região que nós temos a transição entre o epitélio do endocérvex com o ectorcérvex e nós temos então a zona de transformação que é a zona mais comum de formação dos tumores mais de 80% então nós temos aqui todo o ectorcérvex e a zona de transformação é aquela onde a gente identifica os pequenos cistos os cistos de návote então aqui nós temos a zona de transformação que é super importante para a identificação dos tumores olhem na sequência 3D reformatada um outro paciente com a zona de transformação com vários cistos de návote e aqui o exame físico observem a alta resolução espacial é uma zona extremamente importante que nós temos então o ectorcérvex normal a área de transformação e possibilidade de formação de tumores nessa região observem o aspecto do colo normal e o aspecto do tumor no ectorcérvex com penetração profunda no ectorcérvex nessa paciente essa profundidade de penetração é uma informação importante então observem a profundidade no ectorcérvex para a conização planejamento da conização não é tão importante mais no estadiamento observem então uma lesão precoce do colo uterino na sequência pesada em T2 extremamente difícil de ser observada olhem aqui na difusão uma lesão marcadamente hiperintensa na difusão no mapa da DC uma restrição na difusão e observem retrospectivamente você identifica essa pequena lesão no colo uterino então ela aumenta a sensibilidade na sequência pesada em T2 para a detecção de lesões pequenas observem 6 milímetros de profundidade de penetração no endossérvex então muita sensibilidade isso tudo para as lesões pequenas um outro caso gentilmente cedido pelo doutor Bellotti doutora Iara em que nós temos uma lesão no colo uterino é uma lesão predominantemente endosservical ela tem o sinal intermediário em T2 mas dificilmente vista inicialmente olhe como ela tem uma restrição na difusão de alta resolução então nós vemos retrospectivamente a lesão e com uma pequena restrição na difusão na ectossérvex essa paciente ela foi submetida a uma esterectomia ela resolveu fazer uma esterectomia mas uma esterectomia simples sem necessidade de dissecção linfonodal e observem um carcinoma escamo colunar ou seja bem na interface comprometendo os dois epitélios observem a avaliação do tamanho do colo uterino da profundidade do endosservix e do tamanho do comprometimento na envolvida então a capacidade da ressonância de avaliar de forma adequada esses critérios é extremamente importante aqui um caso da patologia semelhante de carcinoma no endosservix uma outra situação em que esse tipo de difusão é extremamente importante é quando essa paciente ela vai ela tem uma lesão NIC3 ela vai para remoção em bloco do ectosservix e do endosservix observem aqui chamada conização e no resultado da patologia nós temos então esse achado margens comprometidas sendo necessário quantificar a doença residual e a extensão e profundidade se há ou não invasão estromal então novamente a ressonância ela é excelente com a técnica de difusão de alta resolução é uma paciente a gente agradece ao doutor Gustavo Gittmann que acompanhou esse caso então aqui no Sagtal T2 a gente já vê uma interrupção da ectosservix na difusão nós conseguimos identificar a área de restrição no aspecto anterior do colo uterino identificada medida retrospectivamente muito difícil valorizar essa área sem a difusão de alta resolução observe a irregularidade da ectosservix nessa região pela manipulação cirúrgica prévia inclusive com artefato na sequência disco de suscetibilidade magnética uma restrição na difusão e um leve hipersinal um sinal intermediário em T2 indicando a lesão residual e aqui um caso semelhante na literatura em que havia uma lesão residual identificada pela ressonância magnética de alta resolução então realmente um caso muito muito interessante e demonstra muito a capacidade dessa sequência de aumentar sensibilidade para as lesões precoces aí nós vamos para o segundo tipo de estadiamento que seriam lesões em estadio maior que um B2 quais seriam então os critérios de anatomia essencial e as informações e o protocolo utilizado então está aí no girante de lesão com comprometimento ainda do colo do terço superior da vagina caso essas lesões elas tenham menor que 4 centímetros é possível ainda realizar a cirurgia seja ela radical ou com preservação de nervos mas se a lesão tiver mais que 4 centímetros ou comprometer o paramétrio ela já não é mais submetida à cirurgia e vai direto para radioterapia e quimioterapia então estamos diante aqui de outro caso uma lesão olha aqui na hectorcérvix a profundidade do comprometimento uma lesão de 3 2,3 centímetros a profundidade de penetração no hectorcérvix e na zona estromal de 15 milímetros e olha um aspecto na difusão esse caso assim bem emblemático nós fazemos a difusão de alta resolução no plano sagital e no plano eixo curto nós fazemos nos dois eixos para permitir melhor essa visibilização e observem a correlação com a área de maior celularidade com a sequência pesada em T2 bom um outro aspecto dessa sequência que ajuda bastante é a melhora da avaliação da extensão local nas lesões maiores então temos uma lesão predominantemente endocervical com extensão anterior com penetração no estroma anterior é difícil às vezes a gente ter certeza durante o laudo que há ou não modificação do sinal na sequência pesada em T2 ou se é só edema tumoral e nitidamente com a difusão de alta resolução no plano sagital nós conseguimos identificar essa interrupção e é possível fazer esse diagnóstico outro critério então é há ou não comprometimento parametrial fundamental na definição terapêutica e aqui a ressonância ela tem uma alta sensibilidade maior especificidade do que o exame físico sendo fundamental neste tipo de diagnóstico só para relembrar os senhores a região do paramétrio ela representa na verdade como mesentério das vísceras pélvicas é a penetração do tecido conectivo que traz as estruturas nervosas no caso plexo hipogástrico inferior e os nervos e as estruturas vasculares artéria uterina e artéria vaginal e consequentemente é uma área que permite a disseminação para linfonotes por isso que ela é tão importante como fazer o diagnóstico da penetração parametrial o critério importante é a interrupção da zona estromal que é essa zona de sinal hipointenso em T2 observem aqui o paramétrio essa região com sinal intermediário em T2 levemente heterogênea porque ela é permeada por todas essas estruturas existe uma nomenclatura nova em que na altura do colo uterino isso é denominado paracérvex é uma nomenclatura considerada mais correta mas o termo paramétrio ele já é largamente utilizada pelos oncologistas então nós mantemos no nosso laudo oncológico o paramétrio quais são os critérios de comprometimento lesão penetração formando espículas um nódulo adjacente a lesão ou comprometimento vascular então vamos falar um pouco sobre isso lembrando que quanto maior o comprometimento vascular maior a especificidade do achado então comparando o exame físico com a ressonância magnética observem a lesão com extensão a vagina e se estendeu a vagina já foi para o paracolpo que é considerado pelo oncologista como comprometimento parametrial então parametrio positivo essa paciente ainda foi para aqui a peça cirúrgica uma outra paciente um aspecto bem típico de comprometimento parametrial nós já nem vemos mais a artereuterina no parametrio ela já compromete a artereuterina próximo ali da origem do tronco da artere líaca interna então bem típico grande especificidade do achado de comprometimento parametrial então quando é que não é sequência pesada em T2 nós temos dificuldade ou seja menor especificidade do achado quando há uma estriação ou quando a lesão ela é muito grande fica difícil diferenciar edema de lesão então a difusão de alta resolução ela reduz esse falso positivo então nós temos aqui um achado uma lesão que seria IB3 um tumor maior que 4 cm observem no eixo curto do tumor nós temos uma lesão à esquerda uma especulação talvez um borramento parametrial e ficamos na dúvida se realmente esse achado ele é positivo ou não nós vemos aqui que na difusão não há comprometimento parametrial infelizmente essa paciente já apresentava um linfonodo positivo independente do tamanho do tumor uma vez o linfonodo presente ele já é considerado uma lesão com o estadio 3 quando o linfonodo presente na pelve é o 3C1 quando o linfonodo presente extrapélvico paraórtico interaórtico caval ou paracaval 3C2 isso foi modificado no novo estadiamento figo pois foi reconhecido que a presença de linfonodos reduz fortemente a sobrevida dessas pacientes na pelve reduz em 40% se paraórtico 60% então tem um grande impacto e como então utilizar a difusão no estadiamento dos linfonodos qual é a performance dela como comparar com a tomografia e com o PET-CT então existem vários trabalhos com meta-análises o que nós sabemos é há uma especificidade semelhante da tomografia quando não utilizar com a ressonância quando não utilizado a difusão quando se adiciona a difusão a sensibilidade da ressonância aumenta em relação a sensibilidade aumenta em relação a tomografia computadorizada e dos 3 por maior sensibilidade e especificidade ao PET-CT sendo o método ouro para tomografia e para ressonância o critério tamanho tem uma baixa sensibilidade o que se adicionou recentemente foram os critérios de morfologia e intensidade de sinal e que foi possível aumentar a especificidade desse achar o que se sabe então que a adição da difusão qualitativa ou seja visual é aquele exame que você faz a pesquisa dos linfonodos na difusão e retrospectivamente você se achar um impersonal da difusão você vai caracterizar no T2 a morfologia e o tamanho aumenta a performance diagnóstica entretanto o valor do ADC ou seja a análise da difusão quantitativa ainda apresenta resultados inconsistentes então essa curva ela demonstra muito bem isso então aqui é a performance da ressonância isolada e da ressonância com difusão então aumento a minha sensibilidade a minha performance diagnóstica e aumenta também a especificidade mas principalmente a sensibilidade e comparando os três métodos o PET-CT ainda é considerado o melhor método a sociedade europeia de radiologia adicionou em 2018 também esse guideline em relação à análise dos linfonodos do câncer tanto de poluterino quanto de endométrio para melhora dos critérios radiológicos que permitam um aumento da especificidade olha que interessante a especificidade ela pula para 99% segundo esses autores então quais são os critérios avaliação do tamanho no eixo curto linfonodos são considerados suspeitos na pelve quando o tamanho for maior que 8 milímetros e paraórticos quando maior que 10 milímetros a morfologia quando o formato for redondo e margens especuladas e a intensidade quando o linfonodo for heterogêneo ou tiver sinal semelhante ao tumor e necrose novamente 3C1 na pelve 3C2 paraórtico e quando a gente fala de linfonodo nessa região é muito importante eu dividir essa informação com os senhores que é fundamental no planejamento cirúrgico dessas pacientes se essa paciente ela tiver uma cirurgia minimamente invasiva é muito importante que nós falemos se há uma variação anatômica da cisterna quilo a cisterna quilo ela se localiza no plano de L1 e ela tem inúmeras variações e por vezes faz essas áreas proeminentes císticas paraórticas ou retroaórticas às vezes confundidas até com linfangioma isso é extremamente importante para a cirurgia robótica ou a cirurgia laparoscópica porque se o cirurgião não souber que há essa variação anatômica essa cisterna ela pode ser lesada durante o manuseio cirúrgico e aí você vai ter uma morbidade muito maior da cirurgia por conta da citiquilosa que é dificílima de tratar então estadiamento para os pacientes que vão que são possíveis a recepção cirúrgica ou seja os tumores menores que 4 centímetros sempre que avaliar a região paraórtica identificar se há variação da cisterna quilo como mensagens finais em relação a neoplasia cervical e difusão de alta resolução a radiologia se tornou essencial no tratamento do câncer de colo uterino e o protocolo de alta resolução com difusão fornece informações essenciais especialmente na paciente com que deseja preservar a fertilidade muito obrigada muito obrigado viu doutora Alice eu vou interromper o compartilhamento o que vocês acham acho que com a câmera e assim a gente entra na sessão de perguntas e respostas tá bom tá joia eu tenho aqui uma pergunta escrita e tenho algumas pessoas com a mão levantada aqui que a gente pode depois abrir pra falar deixa eu começar abrindo o microfone aqui olha vamos ver se está certo Sérgio Lacerda aqui com a mãozinha levantada se quiser perguntar vamos tentar não tem que tirar do mudo aí gente eu os participantes não conseguem colocar o áudio tá aqui a Carol falando como liberar não não conseguimos vocês precisam responder não consegue com a leitura das perguntas tudo bem claro muito obrigada é uma honra ter você conosco o Alair o Alair não deu oportunidade agora eu estou ajudando participando do colégio e estou muito feliz por isso a gente está trabalhando aí na parte de ginecologia muito obrigada meu amigo Juliana Figueiredo uma super ginecologista oncológica muito obrigada Caio você quer fazer algum tipo de pergunta em relação a técnica tem uma pergunta aqui olha é anônimo enfim doutora Alice parabéns e obrigado pela excelente aula gostaria de saber qual sua visão sobre protocolos rápidos e otimizados para a pelve e quais as as inovações de ressonância que podem nos ajudar nesse sentido é uma perguntinha ah eu acho assim a gente tem desenvolvido novas técnicas eu acho que para a oncologia a principal atualmente assim que eu vejo para a ginecologia realmente a difusão de alta resolução e a outra que realmente tem me surpreendido cada dia mais essa sequência 3D eu trabalho nela assim há muito tempo e agora eu estou extremamente satisfeita mandei um trabalho para o RSNA vamos ver se vai ser aceito é uma sequência rápida de 3 minutos em que eu consigo reconstruir no plano axial sagital com ela é isotrópica e realmente me dá informações completas de toda a pelve para ela é extremamente importante que a paciente tenha jejum que faça buscopan a gente mantém essas coisas antigas que nós já falávamos que eram importantes são importantes que eu preparo se for para a endometriose que é fundamental mas para a paciente oncológica o jejum e tem que fazer o buscopan com isso você reduz os artefatos de alça a alça fica maravilhosamente bem vista e aí você vê os linfonodos ela permite ver como você faz um 3D ela automaticamente já faz o planejamento dos linfonodos paraórticos e paracavais eu gosto de falar sempre do paracaval porque às vezes o radiologista fica sempre chamando paraórtico oncologista quer que a gente fale paracaval também mas isso realmente é importante a sequência disco nós utilizamos que a permeabilidade é uma permeabilidade com alta resolução espacial e temporal ela é excelente a gente usa para toda a permeabilidade na pelve uso também para mama eu faço ginecologia e faço a parte de mastologia também então ela é muito viável muito estável e a gente consegue ter uma boa avaliação da angiogênese tumoral então eu gosto muito dela e ela é muito interessante porque ela se adequa a qualquer plano então às vezes eu estou diante de um tumor de colo uterino eu faço no plano do eixo curto do tumor se eu estou no câncer de endométrio eu faço no plano sagital se eu acho melhor então eu posso eu não fico tão preocupada com ela tem alieze entendeu é como a difusão de alta resolução então isso é extremamente favorável tem mais alguma pergunta Caio? tem mais duas aqui estão chegando algumas outras muito obrigado pela excelente apresentação ele pergunta aqui se a senhora segue usando o T1 como avaliação da PIS e o que recomenda para casos de tumores uterinos e ovarianos pediátricos então se eu continuo usando o T1 claro com certeza acaba que a gente deu uma aula de avanço tecnológico e a gente não botou o nosso T1 o T1 eu mantenho o T1 sem supressão de gordura até porque você não vai perder um teratoma você dá um laudo lindo e aí tem uma lesão no ovário com o teratoma então a gente tem que manter o T1 faço o T1 só que a gente não faz T1 é longo é tudo apneia faço o T1 e o T1 automaticamente me dá o in out of phase na mesma apneia e isso é interessante antes antigamente a gente fazia duas sequências atualmente ele libera automaticamente a imagem com o chemical shift e também ela é interessante para teratomas em fase inicial pequenininhos ou então que tem pouca quantidade de gordura o chemical shift ajuda muito mais do que o fat set então o T1 sim só que rápido em apneia eu gosto de fazer protocolo no máximo 15 minutos com tudo isso por isso tem que ser não dá para ficar muito tempo na máquina porque o paciente cansa e geralmente esse paciente abdômen pelve então não tem como você ficar 40 minutos no apneia você fazer 15 20 no máximo então apneia T1 pré-contraste faço o pré-contraste 3D fat set e o dinâmico quando é oncologia a gente faz o dinâmico na disco permeabilidade quando não é oncologia a gente pode fazer o dinâmico mantendo sem ser a disco a gente faz um 3D normal de maior resolução espacial porque você pega uma área maior a disco você tem que marcar numa pequena área de interesse porque senão o tempo fica muito longo é a mesma coisa da difusão de alta resolução ali você tem 3 minutos mas eu fui marcada é o 6 porque cada corte daquele leva um tempo então você faz na sua área de interesse faz o T2 em toda a extensão do tumor ou então extensão do útero vamos dizer assim o eixo curto mas a área de interesse do local onde tem suspeita tumoral você marca a difusão o número de cortes mais restrito porque senão impacta no seu tempo a não ser que você possa aumentar muito o tempo mas eu não sugiro isso então seja bem eficaz não é econômico é eficaz com a difusão de alta resolução protocolo rápido a gente está pensando em 3D quem sabe a gente faz um 3D T2 o cube com hypersense ele substitua o sagital T2 e os axiais T2 pode ser que a gente fique só com axial T2 corte um pouco mais fino até se acostumar o T1 em alto autofase em apneia um quissá já libera para a gente o in autofase e o fat set sem contraste tudo junto olha aí cai porque aí já faz numa apneia só e o dinâmico e sendo que nem todas as pacientes a gente injeta então por exemplo numa paciente numa criança vai depender da indicação se você vai fazer ou não o contraste então você pode conseguir uma pelve em 10 minutos 15 no máximo é o meu trabalho tem aqui outras perguntas angulação bastante perguntas agora posso ir respondendo? pode vamos lá então pronto tem o Christian Lardi não é isso? você conseguiu avaliar a difusão a senhora comentou versus permeabilidade e a correlação entre elas no diagnóstico? então especificamente no tumor de colo uterino a difusão ela tem maior sensibilidade vamos ser mais objetivos ela ajuda mais no dia a dia do que a permeabilidade então se eu tivesse que escolher entre as duas seria a difusão para um câncer de endométrio aí a permeabilidade ela se iguala a difusão principalmente para a análise da penetração miometrial da profundidade que é um critério extremamente importante entretanto a literatura mostra que se por acaso a paciente não quer fazer o contraste ou se ela não pode fazer o contraste nós temos uma sensibilidade especificidade semelhante do T2 com difusão do T2 com permeabilidade mas o ideal para o endométrio é usar os três critérios T2 difusão e permeabilidade para o colo do útero a permeabilidade não é fundamental perfeito a gente tem aqui Ana Luíza Gomes doutora Luiz Alice parabéns sou cirurgiã oncológica é importante demais o radiologista pensar na forma da cirurgia outro fator importante para a descrição nas ressonâncias para tratamento cirúrgico é descrever sobre os vasos se há alteração da anatomia desses vasos principalmente dos vasos do retroperitone excelente Ana Luíza maravilhoso a sua contribuição isso assim mostra assim quando a gente é radiologista a gente tem que se posicionar no lugar do cirurgião a gente tem que fazer com que ele sinta falta da gente na sala cirúrgica e é isso planejar de forma adequada então eu chamei a atenção principalmente da cisterna aquilo dessa variação mas as variações retroperitoneais a gente vê bastante da veia renal então todos esses vasos são importantes mostrar também às vezes o radiologista vê e não fala a síndrome do quebranose tem uma compressão da veia renal na pinça orto-mesentérica e consequentemente veias gonadais muito dilatadas e isso dificulta a cirurgia tanto nessa região do retroperitone quanto na pélvia então muito importante sempre colocar isso no laudo obrigada ótimo tem mais uma aqui uma de angulação do colo também né ah é verdade essa aqui Gesilda pergunta que angulação pelo colo uterino ou endométrio varia devido ao serviço é na verdade assim eu acho que a gente tem que fazer um posicionamento talvez do Brasil mas tem um posicionamento da sociedade europeia de radiologia a angulação do tumor para o colo uterino ela tem que pensar como se fosse angulação para o tumor de reto é sempre perpendicular ao tumor aí eu vejo muito assim é fundamental a presença do radiologista na sala nesse contexto né eu vi que a próxima pergunta é inteligência artificial mas nem que ele esteja na sala virtualmente né o técnico ele faz a imagem mas o médico o radiologista né ele tem que ver aquela imagem confirmar o posicionamento dos cortes porque o corte tem que ser bem perpendicular para poder a gente fazer essa avaliação o que que pode resolver isso é o 3D é um 3D o 3D cube com hypersense você angula depois então ajuda para caramba então se o técnico errou você consegue não fez adequado ou então é aquele colo que vira demais então para o lado então isso é muito difícil você fazer um eixo curto certinho do colo aí o 3D cube ele é espetacular para isso mas tem que ser uma resolução muito boa eu recomendo trabalhar muito bem a sua máquina demorou bastante isso eu tenho que né Caio a gente assumir foi um investimento pessoal aí para a gente conseguir uma boa sequência e que a gente tenha confiança na sequência e tem uma já com uma parte desse tema aqui oi doutora Alice sobre ferramentas de pós-processo e uso de inteligência artificial qual a sua experiência nesse sentido de práticas da pele feminina então eu posso responder sobre a experiência de pós-processamento eu não tenho experiência pessoal em inteligência artificial ainda não de pós-processamento a gente sempre fez muito pós-processamento pós-processamento que eu falo assim primeiro da da própria difusão né ele gera o mapa do ADC mas às vezes o mapa ele não está com o threshold adequado então você como radiologista tem que saber interpretar isso e ir na máquina e mostrar para o técnico que aquele threshold foi muito e apagou o tumor então são coisas do dia a dia que são simples mas que são fundamentais e às vezes você acha que a sua sequência está ruim mas não é a sequência está boa mas o pós-processamento é que não foi feito de forma adequada e está automático e isso foi enviado para o sistema então aí você pode pedir ajuda do application para poder rever isso ou então para a própria pessoa ou na própria dentro da própria máquina você entra no Red View e você determina o threshold que você quer ter para você permitir uma visibilidade o mapa do ADC adequado né a gente não trabalha ainda com o agora me falhou não da difusão com com múltiplos fatores eu até já comecei mas não 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 me aprofundei eu já vou lembrar bom e a outra coisa é o pós-processamento de da permeabilidade né para avaliação de fatores como o catrans isso eu vejo muito para câncer de ovário mas os esses valores ainda não são muito bem estabelecidos pela literatura não são muito reconhecidos pode pode ser que no futuro ele ajude a aumentar sua confiança diagnóstica na definição do tumor mais agressivo do de baixa agressividade entretanto você usando esses fatores comparando com o que você já tem que é fácil que é o T2 o sinal do T2 se tem ou não difusão restrita e a curva de realce que é um pouco mais fácil né que também é pós-processamento mas é fácil você já tem uma especificidade de quase 96% então talvez não vale a pena você parar e ir para o pós-processamento especificamente para o câncer de ovário então a gente tem que aguardar um pouco mais para ver se vale a pena você perder seu tempo no pós-processamento especificamente para o catrans para câncer de ovário que a doutora Lara não nos ouça em relação ao tumor cerebral então tá joia eu acho que dá tempo só de mais uma doutora tá ótimo nem dos reis aqui a última sequência cube qual o valor da isotropia que a senhora usa eu até coloquei aqui peraí que aí eu compartilho a tela fica melhor né um instantinho até ligar um pouco escuro vou subir um pouquinho compartilhar a tela pronto vocês estão vendo sim aqui tamanho do pixel né que ele me perguntou um por um né é é um agradecimento especial ao Eduardo Figueiredo é o a ele perguntou o tamanho do pixel e a espessura a espessura tá aqui 1.2 frequência 288 por 288 é o FOV 28 é isso aí são os dados das dados